E aí galera, eu estou aqui na garagem do meu mapa né, vendo esses caras, eu estou perto de uma casa e tal né, mas eu não estou perto de um avião, então por isso que eu estou tentando essa casa, calma, a casa aqui é o logo de seres, a gente está aqui, mas a gente estamos aqui para jogar o Minecraft, galera, o Minecraft, só que é outro Minecraft, a gente está aqui para jogar o Minecraft né, foi um noob né, um noob, esse noob escreveu aqui ó, esse noob escreveu, ZK, eu não sei o que, ele não sabe escrever esse noob, escreveu tudo blá 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 mano, mas galera, é isso, estamos aqui na, olha, olha, que legal mano, a geladeira, e essa geladeira, a geladeira está fria de comida, galera, beleza, mas falando não, eu só construí uma casa galera, e essa casa é muito bonita, galera, eu estou esperando, eu estou achando que vocês não estão gostando da minha casa galera, mas olha ela galera, se vocês já estão na minha casa, eu vou falar isso no final da minha casa, vou falar da minha casa, no final, mas isso da minha casa, é isso no final galera, porque dessa vez eu vou, não galera, eu acho que eu vou rodar uma dorminhoca galera, enquanto isso eu vou rodar uma dorminhoca, beleza galera, rodando aqui né galera, rodando o dia, tá só né, galera, vamos logo lá, né, começando, né galera, eu vou ter um vídeo pra vocês, porque aí o negócio pra vocês vira mais rápido, mas o meu não foi tão rápido assim não, pra vocês foi rápido, era então vamos, calma, uma loja, não mais tem ninguém mano, ah mano, não mais tem ninguém mano, ah mano, ah mano, ah galera, a galera, quando eu olhei pra lá, aconteceu uma coisa estranha galera, apareceu um vireiro mano, só que tampou aqui tudo né, porque ele anda né galera, então, esse vireiro mano, a gente, calma mano, mano, pelo menos, se eu, mano, mano, a gente tem que pagar, mano, olha aí, olha aí, o que eu to onde tem, olha aqui ó, mano, eu to, diamante mano, pra ele precisar, diamante, não mano, esse é o heraldo que ele precisa mano, então eu acho que eu vou dar uma esse heraldo, porque dá pra fazer uma esse heraldo aqui ó, porque eu vou dar uma esse heraldo, porque é esse heraldo, eu vou dar uma esse heraldo, mas, deixa eu ver o mano, o que que é ele, não é assim mano, 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 porque eu disse, mano, eu to lá o mano, porque, é mano, e tá que você fazendo coisa galera, mano, esse lugar tá cuidado então, mano, galera, eu to me olhado agora, galera, eu acho que eu vou ter que pegar um ovo aqui né, porque isso aqui é um vireiro, mas galera, eu acho que eu tenho que pegar um ovo, porque não fui eu, o que que tá acontecendo mano, mano, olha aqui galera, isso, mano, olha isso cara, olha pra isso galera, olha pra isso galera, olha pra isso galera, olha pra isso galera, eu acho que eu vou pegar o meu esmeralda, galera, eu acho que eu vou pegar o meu esmeralda galera, olha aqui galera, eles não estão tocando comigo mãe, eles não estão tocando comigo, sabe, mas galera, eles não estão tocando comigo, tá galera, esse vídeo não está tocando comigo cara galera, vamos pegar esse aqui, não tenho cuidado, não vou te decir pro céu, eu vou pegar uma esmeralda Mano, tá bugado, cara Esse aqui tá bugado Mano, acho que eu vou colocar o Vireiro aqui, galera Acho que eu vou colocar o Vireiro aqui, galera Mais galera Não, mais galera Galera, antes de eu falar isso, galera Se vocês gostaram da minha casa Aperta o botão do like Aperta o botão do like E aí, aqui no canal E ativa o sininho Pra receber Todas, pra você Não perder Uma aventura Não, pra você receber toda a sua aventura Enquanto não perder nenhuma aventura E pra você Pra você saber E receber todas as notificações E... E... Galera E... Fiquem com Deus E... 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 Obrigado.